Enquanto sinto a lágrima descer E sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, só quer meu coração E sou abraçado, mas nem sinto só Meio a tantos não passamos de pó Poeira e meu a nada mais Eu sei que só preciso de você E eu sei que eu não preciso entender Mas eu preciso aprender a confiar Por mais que eu tente, não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Por que me amas E tu cai em mim, eu quero oferta Entrego a minha vida hoje em teu altar Por que te amo Só peço que venhas e que olhes pra mim Pois todo o meu prazer se concentra em ti Em ti ter Comigo Só em ti conto o que preciso ser Tu és o meu ativo, eu do meu bem Tu és o meu novo Tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem Se eu te chamar eu sei que vem Por que me amas E tu cai em mim, eu quero oferta E trago a minha vida hoje em teu altar Por que te amo Eu te amo Sim, eu te amo Sim, eu te amo Deus Deus